Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de caixinhos gameplays Estamos aqui no Marvel Snap, totalmente focado, totalmente muito animado com o game E hoje galera, a gente vai trazer a tier list dos melhores decks do meta até este momento Já passou um pouco, os álbuns vêm no passe, pra quem não sabe, passe pago infelizmente Os álbuns vêm aí, a gente já consegue ver os impactos deles, então vamos fazer uma tier list atualizada Dos melhores decks da tier 1 e os melhores decks da tier 2 Pra você ter uma inspiração aí, pra você conseguir pegar o seu infinito Pra você conseguir fazer decks mais fechadinhos Todos esses decks da tier list pegaram o infinito Então dá pra vocês terem uma noção do que tá efetivo, do que tá forte E é também importante porque uma das premissas do card game é você saber o que os outros decks fazem Então se você não tem um conhecimento total do metagame é importante Principalmente você que tá na pool 3 tentando ruxar o seu infinito, o seu galáctico Pra pegar aquele goldzinho maroto Então vamos lá Na nossa tier list vai ter 3 decks no tier 1 Que são decks a ser batidos, que são os decks mais fortes e mais consistentes do metagame E vai ter em torno de 5 ou 6 decks do tier 2 Que são decks que também conseguem pegar o infinito Com uma dificuldade a mais do que os tier 1 Mas mesmo assim eles são decks que eles conseguem ter esse tipo de posicionamento dentro do metagame Ok galera Zabu A gente sabia que Zabu ia combinar com alguma coisa em algum momento É um deck extremamente caro, considerado até P2W Poucos aqui do canal, poucos da minha live vão ter a opção de conseguir construir esse deck Mas ele tem que ser notado, ele tem que ser dito, ele tem que ser notificado que ele existe Que é o deck de Zabu com Darkhawk Então sendo bem sincero galera Se você não tem Darkhawk, se você não tem Shuri Não faça esse deck nesse modelo Faça um outro modelo com Zabu Faça um outro tipo de deck Ele é tier 1 Eu considero, se todo mundo tivesse Darkhawk e Shuri Eu consideraria um tier S Porque ele é um deck extremamente forte Pra quem não sabe, ele não tem O problema dele não é só o Darkhawk, só a Shuri em si As mecânicas em geral com Zabu comboam muito bem com o deck Então o deck ele tem maneiras diferentes de agredir De conseguir pressionar você Então tem o Korg, tem o Walkslide Tem a Black Widow que vai impedir você de comprar a carta O Darkhawk já vai ficar maior Então esse deck ele tem mecanismos muito fortes de conseguir lidar Contra os decks do metagame Ele é muito consistente contra o deck de líder Ele é muito consistente contra o deck de surfista A surfista tem dificuldade de lidar com os Darkhawks gigantes Que pode usar Então ele mexe em tudo Ele mexe na sua compra de carta Ele bota pedra no seu deck É um deck extremamente consistente A Shuri consegue combinar muito bem com o Rockslide Among Girl também é uma carta bem consistente Porque as vezes você consegue dois Darkhawk Imagina, um Darkhawk já é difícil lidar E as vezes com o Among Girl você consegue Ter dois Darkhawks na mão Você consegue ter dois Spider-Man na mão No turno 5 você consegue locar Você consegue travar duas localidades do oponente Então é o deck mais forte Mais sólido do metagame Se todo mundo tivesse o Darkhawk e a Shuri Eu acho que seria um tier S e não o tier 1 Porque ele bate em todos os outros decks do metagame Com certa facilidade Eu sempre falo isso na minha live A maioria dos infinitos que eu conheço Infinitos que estão em um nível muito alto Nível 300, 250 pra cima Estão de Darkhawk, Zabu e Shuri Então é o melhor deck do metagame no momento Se você tiver a opção de conseguir Se você já tiver Darkhawk Já tiver a Shuri e o Zabu É só montar o deck e ser feliz Outro deck que está no tier 1 É um deck que cresceu bastante Eu já me espantava Eu sabia que o impacto da Shuri e do Zabu Seria uma coisa muito incrível dentro do metagame Pelo motivo de que eles combinam muito entre eles O Zabu vai reduzir o custo A Shuri é custo 4 A Shuri ela dobra o poder da próxima carta que você jogar E aí já viu né Aqui é aquele deck que tira muito valor do 0 Porque o 0 silencia a sua próxima carta que você jogar Então ele pode silenciar a Tipo de Mery Ele pode silenciar o Red Skull E aí esse deck ele tem um monte de maneiras de te agredir Tem o Armor pra poder proteger seus criatros gigantes Pra não levar a Shang-Chi E o deck ele é extremamente funcional Esse deck faz muito, muito poder Tem o Ong também Então você pode usar a Shuri em cima do Ong Aí você vai ter um Red Skull por 60 de poder Eu já levei essa gameplay na live né De surfista e não tinha o que eu fazer O cara vai dar o Ong, vai dar a Zabu Vai dar o Ong, vai dar a Shuri Vai pegar um Red Skull com 60 de poder E aí? Vai dar um Arnisola Arnisola não Ou então o cara pode dar um Task Master com 60 de poder Quem é que faz isso nesse meta atual? Então esse é um deck bem forte Já é um deck mais barato né Entre aspas Do que o outro deck com Dark Alk Mas precisa da Shuri Precisa do Zabu que é comprado Então mas é um deck muito efetivo Muito forte Com certeza é Tier 1 É um deck bem sólido É um deck que tem um plano de jogo bem simples Um plano de jogo bem eficiente E ele consegue principalmente Fazer muito poder nas localidades né Isso é importante também Então E é um deck também que tem Como counter o líder O líder não consegue counterar esse deck Por causa do Task Master Na maioria das vezes o líder copia O Task Master O Task Master Se você tiver na iniciativa Ele vai copiar o poder do seu líder Não a carta do oponente O que é ruim pra você Arnisola também é uma carta que o líder não quer copiar Então esse deck ele consegue Ter um turno 6 interessante contra líder Que é uma coisa que tava bem presente no metagame Esse deck consegue Fazer eficiência É um deck Tier 1 Totalmente forte Bem Não é complexo de jogar Mas é bem divertido E bem forte Ok né Surfista Não perdeu seu pódio Ainda é o deck Tier 1 Eu considero O Tier 1 quase caindo pro Tier 2 Porque o deck de Surfista Ele tem dificuldade com o deck de 0 De 0 e Red School E Shure Ele tem dificuldade Contra o deck de Dark Hawk Então Contra os outros 2 decks do metagame O deck de Surfista tem dificuldade Mas contra o metagame em geral Contra a versatilidade que temos de decks No metagame Ele funciona muito bem Ele é bem funcional Ele tem É um deck bem versátil Bem fácil de jogar Tem planos de jogo bem direcionados Você pode dar Storm Dar Juggernaut Você pode dar Storm Brute Pra garantir já uma localidade Você pode usar o Juggernaut No último turno Pra impedir que o cara jogue alguma coisa pesada Na sua localidade Que você quer ganhar Então O deck tem um plano de jogo simples Fácil É um deck divertido de jogar Simples É o deck que eu peguei infinito Nessa season Então Vale muito a pena dar uma olhada nele Também é tier 1 Esses 3 decks Surfista Dark Hawk Com o Zabu E Zabu Com o Shurwong E Esse combo de Taskmaster Com o Red Skull Com o Arnisola É o metagame Então Vai ser difícil tirar O pod desses caras aqui No próximo patch A não ser que rola algum nerf Mas eu acho bem difícil Então Vamos ver o que vai conseguir Tentar bater de frente Contra esses Esses carinhas aí Que estão Bem presentes no metagame Vamos para a tier 2 Vamos para o famoso Deck Arroz com feijão Que a gente vê direto Na live Eu pego esse deck Contra direto Já são decks mais baratos Decks que você consegue Comprar cartas na token shop Como a Aero Leader Então É um deck mais Não é tão caro Mas ainda vai aparecer decks mais baratos Mas É um deck interessante Tier 2 Ele tem um plano de jogo Bem simples também Que é você estar vencendo Para tirar valor do líder Para tirar valor do Lich É contra o Lich Por causa disso Porque o Lich Ele é muito dependente do líder Lich continua eficiente A Aero continua eficiente Então É um deck interessante Um deck que tem um plano de jogo Bem simples também Que é Ganhar valor no early game Com o Lizard Com o Thor Com o Maximus E aí você conseguir fazer A valor da Aero Reposicionando cartas do oponente Fazer valor do líder Magneto é uma carta incrível Lich é uma carta interessante Que tem que ter no deck Por conta do surfista Por conta do surfista negativo Aqueles decks que tem combo Muito forte no turno 6 O Lich dá uma quebrada E é um deck bem Bem, bem, bem forte Então É um deck tier 2 Já esteve no tier 1 No mês passado Mas caiu um pouquinho Porque o líder Não está tão forte O Lich e o líder Não estão tão fortes No metagame Porque os Abu Conseguem botar pressão Antes delas caírem em campo Ok Control Ramp Outro deck Incrivelmente forte Toma cuidado só Com esses tipos de deck Que eles são dependentes De algumas cartas Então O Electro Se você não tiver Talvez não vale a pena Fazer o O O Ramp Control Por esse motivo Porque o Electro Vai ser a sua aceleração de mana O nome dele é Ramp Por causa disso Porque ele acelera A sua curva de mana A Wave é interessante também Porque A maioria das vezes Quando você dá a Wave O jogador O adversário quer dar uma play boa Como o Magneto O Doom E você consegue usar o líder Copiar a carta dele O Lich Mesmo posicionamento Do metagame Tem muito surfista ainda Patriota Cérebro Então é interessante Usar o Lich Para conseguir exatamente Silenciar a mão do cara Para tirar algum combo dele É um deck consistente É bom e mal Porque você tem Doctor Doom Você tem Odin Você não se preocupa Meio com essa localidade Do Ebonimal Que vai Bloquear Travar né Porque você tem Doctor Doom Para poder botar mais 5 de poder Nessa localidade travada Então é um deck bem consistente Bem forte Toma cuidado Se você não tiver Electro Vale a pena você Você ver se há a melhor maneira Ou não De você ter Este deck Surfista negativo É um deck tier 2 Já teve melhor posicionado No metagame Como o Zabu Trouxe muito encanto Para o metagame Que é que countera Com o combo do Iron Man Do combo da Mística Com o Iron Man Então o deck ficou um pouquinho Não popular Toma cuidado também Com esse deck De surfista negativo Se você não tiver a Psylocke Eu não tenho na minha conta Eu tenho todo o resto Tirando Bast e Psylocke Eu não jogo com deck Porque eu acho que Sem a Psylocke Acelerando o turno do negativo O deck cai muito De Winrate Acho que sem o Bast Também dá até para jogar Mas o Winrate dele Cai bastante Então tem a noção Que é um deck Que você vai pegar Que ele tem que ter Todas as cartas Para ele ser efetivo Para ele consistir Um Winrate interessante Para pegar infinito Então toma cuidado com isso Já a diquinha aqui Do Ronaldo galera Eu não uso esse deck Porque eu não tenho Psylocke Para mim o combo De Psylocke no turno 2 Para usar o negativo No 3 Te dando uma opção De comprar mais uma carta De custo 0 Revertida dele É muito importante Ou você pode usar Se você não tiver Psylocke A Magic Que também é uma carta Que se encaixa bem no deck Vai te dar um turno extra Que vai fazer exatamente A mesma coisa que o Psylocke Só para o late game Então fique ligado nisso É um deck interessante É um deck que Depende um pouquinho de RNG Porque O Iron Man Você sempre quer comprar Com 0 de custo E 5 de poder Ele te garante Uma localidade sozinho Porque a play é muito forte Então Depende muito também Do que você tem na mão Do que vem E das compras que você faz Mas é um deck bem consistente A deck de Dinossauro Tem pegado infinito sim Para quem tem reclamado De Ah eu não tenho cartas Eu estou mamando para caramba Eu sei que é difícil Quando você está no meio Do início da Pool 3 Você tem uma dificuldade De pegar cartas Não vem nada Na sua token shop Tenha calma Esse deck foi um deck Que eu peguei infinito Sem o líder até Com Magneto Aero E Dinossauro Dá para lapidar a gameplay Dá para pegar infinito Vai passar um pouco De raiva Um pouco de De dor de cabeça Porque vai ser mais difícil Não tem como Decks do Tier 2 São mais fracos Do deck do Tier 1 São menos consistentes Contra o metagame Em geral Contra outros decks Mas dá sim Eu gosto muito Da mecânica de Dinossauro É um deck bem consistente Aero entra muito forte Nesse deck Ou para proteger o Dino Ou para reposicionar Uma localidade Que você não quer Que o oponente Tente mudar A sua localidade Que você já está ganhando E o líder Cereja do bolo Sempre importante Para esse tipo de deck Sempre forte Sempre consistente É um deck Eu gosto bastante Ruschei duas cismos De infinito Com esse deck Vale muito a pena E mano Só amor para o Dino É o melhor deck Da transição do 2 para o 3 Fica de passagem Patriota é outro deck Mais barato Deque que não depende Tudo bem Que tem carta do passe Então infelizmente Invalida essa argumentação De que é um deck barato Mas a melhor lista De deck de Patriota Eu acho que é com surfista É uma lista consistente Porque o surfista É interessante Porque a Mística Tem pouco poder O Patriota Tem pouco poder E ambos tem 3 de custo Que vai dar valor Para o surfista Tem o Brood Que o Patriota Se beneficia O surfista também Tem a Depri Que o surfista Vai se beneficiar Então Por que não botar ele no deck Um deck bem consistente Um deck legal Um deck divertido De jogar Eu estou jogando com ele Já sei o gameplay Não com essa mesma lista Mas já sei o gameplay De Patriota No vídeo passado Eu gosto bastante Bem divertido Bem legal de jogar Então vale muito a pena Para quem está Está querendo uma lista Diferente Dá para pegar infinito Também É só lapidar a gameplay E ir para cima Galera E o último deck Eu peguei bastante Esse deck Ele está se popularizando Muito Quando a Titânia Ela for para pull 3 Esse deck vai se popularizar Mais ainda É um deck Esse aqui É literalmente um deck Mais barato Que não usa nenhuma carta De passe Então você pode Se garantir com ele É um deck bem forte Bem sólido Ele tem um L-game Bem explosivo Com armor O armor Proteste seus drop 1 Então Killmonger não vai trolar O seu 0 Sua Titânia E seu Ebonimal E você ganha uma localidade Com Esse Esse Iceman Esse Nightcrawler Esse 0 Essa Titânia E seu Ebonimal Você pode botar até o Ant-Man Se você não quiser botar Nightcrawler Ou Iceman E aí você consegue usar o armor O armor protege todo mundo Do Killmonger Aí você tem uma outra localidade Para pressionar Que é ou com o Red Skull Ou com o Drácula Você quer que o Drácula descarte Ou o Efinauta Ou o Red Skull Se você não conseguir usar ele Tem aquele combo com 0 Você pode dar 0 No Ebonimal Você pode dar 0 No Maximus Você pode dar 0 No Red Skull Porque essas cartas Tem drawback O Maximus Comprar carta para o oponente O Red Skull Dá mais dor de poder Para as criaturas na localidade Então o 0 Vai silenciar essas cartas Para essas cartas Caírem de uma maneira Mais efetiva no campo Um deck bem sólido Eu acho que é uma versão Que eu considero Uma versão mais agressiva Ele tem um early game forte O Drácula É uma carta incalterável O Shang-Chi Não cantera ela Então você vai ter garantia Que você vai conseguir 20 poder com o Drácula Porque é um deck Que ele consegue Gastar rápido a mão Então vai ganhar valor No final todo o Red Skull Ou pode descer Até aquela gameplay Mais padrão De 0 No turno 4 No turno 5 No Red Skull silenciado Então é um deck bem forte Que eu tenho pegado bastante Bem consistente E essa tier list Eu concordo com toda a tier list Galera Porque eu peguei infinito E foi bem difícil Peguei a maioria desses decks Peguei bastante deck de controle Peguei bastante Electro Ramp Peguei bastante deck de controle De Leacher Que é Leader Elite Não peguei muito Dino Mas peguei muito mais Mirror Match de Surfista Peguei muito controle E peguei também muito Dark Hawk Do Galáctico É isso galera Espero que vocês tenham gostado Ficou Deus todo mundo Comente aí Vou tentar deixar as listas No card aí do vídeo Tamo junto Falou Valeu É nóis Abraço Fui 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 Fui